Olá galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas vocês irão assistir esse vídeo, mas com certeza irão assistir, tá bom? Então, vamos fofocar, vamos revenhar, depois eu vou hidratar os cabelos e hoje eu vou dar uma escovada nele. É, aquele tá natural, natural. Gente, pergunto assim, ah, por que que tá essas falhas aqui? É por que eu tava fazendo um estrago no meu cabelo, é, descolorindo em casa e aí começou a cair, aí eu tive que correr pro salão pra fazer cauterização, tô fazendo aqui a hidratação aqui com os produtos da pobre Juan, cê vai ver que aquele tá bem brilhoso aqui, só que aquele tá com uma falha assim é porque tá nascendo, aí ó, tá nascendo, ó. Mas, tudo bem, né, cabelo cresce, ainda bem. Gente, é, eu tava acompanhando um caso, é um pouquinho de jornal, é, investigativo aqui. Notícias que eu vi na rede de recorde de televisão, no programa do Bate, ou Baf, né? O que, eu fiquei indignada, gente, é, eu não sei se muitos de vocês aí acompanharam, abaixa um pouquinho de televisão aí, os meninos. Acompanharam o ano passado, é, o caso da Vera Helena, é, da Vera Helena, onde, é, a filha dela a procurava, né, que ela tinha desaparecido, ia no lugar que ela morava e não achava ela. É, é, ela até cuidava lá de, o escritório de, uma locadora de veículos e trabalhava numa casa lá também que ela limpava. Porém, ela sumiu do nada, e a filha louca procurando ela, não encontrava em lugar nenhum, e resolveu ir na, é, nas redes sociais, né, no programa do Cidade Alerta, né, é, fazendo um apelo procurando a mãe dela. Aí, o jornalista, né, foi no trabalho dela lá, é, da locadora de veículos, aí o patrão falou que, é, uns dois meses lá atrás, parece que ela tinha ido lá pedir um dinheiro emprestado, e que, é, falou que não tava bem de saúde e tal. E a filha ficou desesperada, a procurando, a procurando, depois, aí, a filha ficou preocupada, por quê? Ela fez uma ligação pra filha, pedindo socorro. Só que nesse socorro, a filha não ficou sabendo, porque ela desligou logo, se era um problema de doença, ou se era, tipo, uma agressão física, alguma coisa assim. E aí, esse é o nome da menina agora, a menina, uma, uma moça linda, educada e tudo. E, por sinal, a Vera Helena, é, Vera Helena, ou Maria Helena, mas acho que é Vera Helena, é, também, é muito articulada. É, ela sabe, é, se sair muito bem aí, das incríveis que ela entra, ou pelo menos tenta. E aí, foram descobertos que, é, aí, tá bom, aí ficaram aquela, no jornalismo, né, a menina indo e tal. Gente, vamos tomar um refugiante agora não, é Coca-Cola não, viu? Guaraná. E aí, o jornal, né, ficou no foco aí, de achar a Vera Helena, Guaraná, até que a Vera Helena resolveu aparecer e se manifestar. O que aconteceu? A filha ficou de ruim na história, porque a Vera Helena falou que estava muito bem, que estava morando com uma pessoa muito boa, que era o Jorge, e que não havia necessidade da filha dela ficar preocupada com ela, preocupando com ela. Que a filha dela se preocupasse com a vida dela, com o marido, com a filha, e deixasse ela seguir em paz. Foi ingrata, na verdade, com a filha. A filha resolveu, então, pegar o caminho dela, seguir a vida dela, com o marido e com a filha, e deixou a velha Helena lá, né, viver com o Jorge lá. Aí, tá bom. Passou-se um ano. Olha quem estava nas ruas, dormindo na rua, diz ela, porque estava sofrendo maus tratos, né, na casa do Jorge, que estava sendo prisioneira do Jorge, e que estava tendo, tipo, agressão doméstica, né. E que o Jorge não era nada daquilo que ela falou na época, porque ela falou na época com medo, porque disse que o Jorge Jorge tinha sobrinhos que era do comando lá, que mandava lá na Viela, que morava, e que ela não quis expor nada do Jorge, né. e que até então o Jorge não mostrava, que o Jorge mandou ela aparecer, né, dar a... né, o parecer dela lá, né, e que não envolvesse ele, nem filho, nem neto, nem o sobrinho, nem nada. Aí, tá bom. Ela ficou do lado do Jorge, desfez da filha, né, e a filha agora retornou, né, aí no caso, focando direito. Aí, ela falou que ela foi expulsa de casa pelo Jorge, que ela tava sofrendo maus tratos, que ela tava ficando prisioneira, que o Jorge saía pra trabalhar e prendia ela, e que ela foi pras ruas e teve nas ruas e em alguns dias teve temperatura de nove graus, né, baixou aí pra nove graus, né, muito frio e ela arrumou um cachorrinho. Ela arrumou um cachorrinho e aquele cachorrinho, gente, não é barato, não. Aquele cachorrinho não é... cachorrinho fuleiro aí que fala que é vira-lata, não. E diz que acampou lá perto de uma delegacia, aí, chamaram lá os defensores dos animais, que resgataram a dona Vera Helena da rua e também deu um lugar pra ela ficar com o cachorrinho dela, um quarto de hotel muito arrumado e parece que até um emprego aí ela conseguiu, né, que ela diz que ela fez o curso, né, que ela é formada em cuidadora de idosos e que ela tinha arrumado até um emprego, aí, tudo beleza, tudo certinho, chamaram a filha dela no programa, né, aí eu acho que ela falou por lá pro pessoal da defensora de animais que ela já tinha... é a porta, é o vento. que ela já tinha passado pela rede record, né, e que ela tava procurando a filha dela. A filha dela foi até o programa, né, aí ela contou a versão dela, né, a Vera Helena, e a filha ouviu e falou pro Bach que não a perdoaria, porque um ano atrás quando ela foi à procura da mãe, preocupada, que depois fora das câmeras, que ela foi muito humilhada pela mãe dela, que ela foi até ameaçada, que ameaçou até a filha dela, parece que a Vera Helena tem problemas aí psicóticos, bipolar, essas coisas assim. ela é bem dissimulada. E aí a filha falou que não perdoava, porque até ameaçada de morte ela foi à filha, ela ficou dias sem levar a filha na creche com medo, e quando resolveu levar a filha pra creche, ela religava todos os dias, praticamente quase nenhuma hora pra saber se tava tudo bem na creche com a filha dela. E nessa história toda, ontem eu vi apareceu uma irmã dela, nos documentos dela e da irmã estão o mesmo pai, a mesma mãe, a irmã contou muita coisa dela, falou que ela é dissimulada, que ela é trambiqueira, praticamente, que ela arma situações pra levar a vantagem, e que ela já tinha ido presa, ficou cinco anos presa, por, porque, ela junto com o marido que ela teve, assaltaram lá um casal, aliás, dois irmãos, falou lá os dois irmãos, que eu acho que é a gente que tem em Mona e Cash, e ela juntou com um tal do marido chamado Roberto, e assaltaram esses dois irmãos, e ela acabou sendo presa, e disse que ela era uma filha muito ruim pra mãe, pro pai, que ela não tem só essa filha adotiva aí, que era a filha do marido dela, que ela falou que criou, mas ela tinha mais três filhos, um foi que ela até ganhou na cadeia, né, que lá na prisão que a irmã dela pegou, só que chegou um tempo que essa criança veio a óbito, acho que é o Rafael, veio a óbito, mas que ela tem mais dois filhos, além dessa filha adotiva, e tem mais cinco irmãos, no caso, só que ninguém quer saber dela, porque a irmã dela contou, e engraçado, gente, que ela é tão dissimulada, a irmã é a cara dela, é a cara dela, e a irmã parece ser mais nova do que ela, porém, a velha Helena é caçula, praticamente de todos, e tá bem, a máquina caindo, e tá bem, assim, eu acho, bem mais acabada do que a irmã, é mais velha do que ela, e ela falou que não conhecia aquela pessoa, que aquela mulher ia ter saído de um cemitério aí, que ia processar o coveiro, porque o coveiro nem enterrou aquele demônio, aquele fantasma que tava ali falando que era a irmã dela, que ela não conhecia, aquela mulher que ela nunca tinha visto, que não sabia de que inferno tinha saído aquela mulher, aí, a mulher foi e falou assim, a irmã dela que é Maria, Maria alguma coisa, Maria Luísa, Maria não sei o que, Maria também, e falou que se ela quisesse, ela fazia, ela fazia um DNA pra provar que elas eram irmãs, o Bach foi e pediu pra que a mulher, ela tava lá, né, nos bastidores, pediu a mulher pra mandar a documentação dela, pra ver se batia o nome do pai, da mãe, e bateu tudo, gente, mas a Vera Helena continuou negando que era irmã da outra, aí, a irmã dela, né, da Vera Helena, né, pediu pra que o Bach fosse lá num bairro lá que tem um presídio, uma penitenciária, e puxasse lá a ficha dela, e também falou que chegou um dia que a irmã dela, essa Maria Helena, Vera Helena, puxou uma arma pra ela e esvaziou a casa dela, levando as coisas dela tudo, levou as coisas dela tudo embora e deixou ela com dois cobertores pra dormir no chão, ainda deixou o filho dela, os dois filhos dela, com a irmã, e agora ela fala que não conhece a irmã, que a irmã ia ter saído de algum cemitério, que o colveiro fosse lá buscar e enterrar de novo. E aí, vamos ver hoje, né, nos próximos capítulos, né, se o Bach, a produção dele, foi lá no bairro, lá onde tem essa penitenciária, puxasse a capivara dela lá. Então, a máscara da dona Vera, com aquela mulher, é, e ainda nisso apareceu o Jorge. O Jorge resolveu dar, tipo, dar o lado dele, falar o lado dele, lá. E o Jorge, é, falou, pediu pra moça pra não, é, mostrar o rosto dele por causa do emprego dele, porque ele poderia até perder o emprego dele, entendeu? E ela ainda falou que encontrou o Jorge lá, com uma menor e tal, e o Jorge mostrou a casa pra, a jornalista, ela até colocou fogo numa parte da casa lá, queimou, cortina, queimou a parede, é, ela quebrou, gente, a porta de uma geladeira, do cara lá, que é parecida com essa minha aqui, ó, pra não ter o, o frio vem cima, mas a geladeira é parecida com essa, porém branca, ela quebrou a porta da geladeira do cara, ela mochilou o fogão do cara, novinho, que é até, mais moderno agora, de quatro bocas, a, a pia, aquele armário da pia, ela quebrou a porta, pichou as paredes lá, com esmalte, com lápis preto, eu sei que essa mulher fez um arraso na vida desse Jorge, e pelo que, todo mundo tá entendendo, amada a história, quem não presta é ela, e os vizinhos do Jorge, falou, tudo que eles já viram, né, ela fazer com o Jorge, que já ter ameaçou ela com arma, ele com arma branca, e ele teve que sair às pressas de casa, e que ele colocou ela, uma época, na rua, mandou ela embora, diz ela que tava na rua, ele foi lá e pegou de volta, né, nessa pandemia, e pediu ela pra que ela arrumasse, né, um local pra ela ficar, e pelo que eu entendi, ela tá recebendo aí o auxílio, mas ela não saiu da casa, ela poderia ter saído, é, parece que ela não tem idade ainda pra ser aposentada, mas ela tava recebendo um auxílio, diz ela que trabalhava, e ele deu um prazo pra ela sair da casa, ela não quis sair, depois resolveu sair, e armou essa bagaça toda aí, pra ganhar alguma coisa em cima, eu acho que talvez é pra as pessoas terem dó, e doar uma casa pra ela morar, doar móveis, doar dinheiro, alguma coisa assim, pelo que a irmã dela falou, ela é muito dissimulada, hipócrita, que diz que é uma bela de uma atriz, que sabe enrolar até o delegado lá, que ela enrolou até o delegado, e que pudesse correr atrás, que ia achar a capivara dela lá, que toda a família afastou dela, porque, na verdade, ela, que é a mar da família, maquiavélica, e que o pai morreu, que a mãe morreu, ela não foi no velório da mãe, nem do pai, e quando ela vivia dentro de casa com o pai e com a mãe, ela explorava o pai e a mãe, o pai era funcionário público, e a mãe doméstica, e que ela queria roupas de marca, sapatos de marca, perfume de marca, tudo de marca, que explorava mesmo o pai e a mãe, e depois se enrolou com esse povo todo aí, que ela casou, descasava, arrumava um pior do que o outro, ou talvez, parece que ela teve três maridos, quatro com o Jorge, o pai dessa menina que ela tava procurando, aí agora ela xingou a menina, falou um monte de coisa da menina, falou que não quer nem saber da moça mais, então eu acho que esse povo todo aí, não aguentava, e caia fora dela, se for analisar, se levar ela no psiquiatra ou no psicólogo, vão descobrir problemas dela aí, entendeu? Então, hoje à noite eu vou assistir o programa do BAC, pra ver se tem novas informações, ou se vem novas informações na segunda-feira, mas eu tô ligada nisso aí, gente, é muita dissimulação, é muito fingimento, como que, ó, cara crachá, cara crachá, irmã é, e a mulher falar que não conhece o documento, bateu e a mulher falar que não conhece a outra, que não conhece a outra como irmã, aí é fingir, aí é tentar ser uma boa atriz mesmo, e a irmã dela falou que até o BAC ela enganou, que a bicha é treiteira, então tá gente, ó, mais um jornalzinho aqui da Bancada Rosifranco, falando da maquiavélica Vera Helena, beijo galera, feliz sábado, eu tô aqui na organização da minha casa, um beijo no coração de todo mundo, se inscreva no canal quem não é inscrito, e quem puder deixar o seu like, deixe o seu like ou o seu dislike, que é muito importante para o canal, tá bom? Beijo de latinha, e até mais tarde, fui! Quem quiser ver a entrevista, é só ir lá no Cidade Alerta, que vocês vão lá e vão entender direitinho, mas antes, passa por aqui, tá bom?